Fala pessoal, beleza? Boa tarde! Chovendo, aqui é a Lagoa dos Barros, eu confesso que eu tenho medo de passar a noite aqui, viu? Por causa da lenda da noiva que foi morta, isso foi lá na década de 40, de 1940, e a lenda ganhou popularidade, hein? A jovem Maria Luisa, que em 17 de agosto de 1940, ela tinha 17 anos, e ela foi assassinada pelo seu noivo, Heinz Werner, 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 e ele jogou o corpo dela aí nessa lagoa aí, ó, que vocês estão vendo aí do lado aí. Não dá de ver muito bem aqui, mas a Lagoa dos Barros, e há relatos aí já que não foi uma pessoa, foram várias pessoas. Olha pra vocês aí do lado da Lagoa, deixa eu dar uma viradinha na câmera, pra vocês viram lá, ó, Lagoa dos Barros. Rio Grande do Sul, que usou Osório, aqui no começo do Freeway, já ganhou até exposição, viu? E revela o documento da lenda aí, pescadores já viram, já fizeram até quadro dela, que tem até uma exposição que foi feita aí sobre essa lenda aí, é a lenda urbana, né? O município de Osório, hein? Tem essa pitoresca paisagem, que é banhada aí, né? Pelo mar. Esse foi um crime, né, gente? O que aconteceu há muito tempo atrás aí, em 1940. Diz que tem caminhoneiro que já viu ela aí, andando na verada da estrada de noite. Depois de quase oito décadas, né? Um paradeiro desconhecido, as cópias do laudo da perícia referente à morte da menina, da estudante. Ela é estudante de arte, Maria Luisa. Maria Luisa Hounsler. Foi isso que eu li lá. E esse caso aí deu origem a noivo fantasma da Lagoa dos Barros, que é aí do lado dele. Esse aqui é o litoral norte aí do Rio Grande do Sul, e foi encontrado por acaso esses documentos aí. É bem cavernoso esse negócio aí, viu? Eu não gosto de mexer com essas coisas, não. Ah, na época foi... ganhou manchete, tudo, nos jornais, né? Ainda mais pra se tornar um adolescente tradicional, de família alemã. 17 anos. Ela namorava com esse... Heinz... Berne... João... Ximilingue. O cara tinha 19 anos também. E os dois, né... Estavam em via de se separar, né? Quando aconteceu esse crime aí, em 17 de agosto de 1940. Naquela noite a Maria Luisa, ela... Ela foi com uma prima dela num baile. Um baile de gala, de sociedade. Germânia. Nesses bailes aí, tradicionais, né? Lá na capital, lá. E essa festa lá tinha a escolha da rainha, né? A rainha da... Da sociedade ali, tudo, do baile. Aí os estudantes. E ela dançou com vários jovens ali, né? Por se tratar de um candidato ali, né? E um deles convidou ela... Um deles confideçou, né? Estava prestes a terminar o namoro. De três anos com o rapaz dela. Ela confessou, né? Falou ali pro cara ali, olha... Namorando... Pelo bocoíro lá. Mas eu tô quase largando ele, né? Que era integrante de um grupo de motoqueiros. E também já era considerado... Uma má influência, né? Pros pais dela. E não, é naquela época, né? Em 1940, né? Aí o noivo dela também tá na festa lá. Depois de ver ali, a mulher dançando com um, dançando com o outro. O cara aqui ficou meio enciumado ali, meio com dor de cotovelo. E os dois saíram, né? Pra dar uma volta de carro, né? E foram até o... A um lugar chamado Mogo do Mar aqui, né? Mogo Serra. O Casimiro de Abreu. Já foi encontrado, né? O rei foi encontrar ferido com um tiro de raspão no coração, no bairro ali. Ih, rapaz, é uma história mesmo. Cara, dá no Google lá que você vai ver lá. A noiva linda da noiva da Lagoa dos Barros, ó. Eu sei que ele acabou matando ela e jogando pra cá. Ah, tudo bem, né? Até aí, um crime que meio que normal, assim, digamos, né? Na época, surtiu manchete e tudo. O fato aconteceu. O que vem depois é o que se tornou lenda, que é a aparição dela. Aí na virada do lago, na pista, vestida de noiva. Então, várias pessoas falaram. Ó a lagoa lá, ó. Várias pessoas viram, presenciaram. Não sei se a alma dela tá vagando, se é que existe isso. Alguém acredita, quem não... Tem quem acredita, quem não acredita. Mas, é, pescadores. Então, ó lá, o fato em si e tal. Noivo, o cara acabou batendo. Isso acontece. Já aconteceu milhares de vezes no mundo todo. Pode acontecer esse tipo de crime, né? O fato que se tornou lenda pelo fato dela ter sido vista depois de morta ali. Vagando aí na estrada. Inclusive, caminhoneiros, né? Já viram ela passando aí de noite. Diz que meia-noite, uma hora, de manhã. Três horas em ponto da noite, né? Madrugada, dependendo do dia. Ela aparece aí na rodovia ali, vestida de noiva. E eu não vou pagar pra ver, né, gente? Então, eu não gosto pra essa aqui, não. Filho meia arrepiado. Nós caras vendendo bui-chá ali, ó. Bui-chá bonito, ó. Vocês sabem o que é bui-chá? Não é isso que vocês estão pensando, não. É, aquilo ali é bom pra pôr na pinha. Então, aconteceu esse fato aí, né? E não foi uma pessoa que disse que viu. Foram várias pessoas que... Vários relatos de pessoas que viram ela vagando com o vestido de noiva aí no lado da lagoa. Onde ela teria sido jogada, né? Após ser morta pelo noivo dela. O alemão lá. Mas pra que fazer isso com a menina, rapaz? Menina bonita, novinha. Poxa, pra que matar? Vai lá. Se acerta, se desatrela, se desapega. O ser humano é complicado, né, menina? Esse tipo de sentimento, a gente... Só vai sentir depois que você amadurece. Porque quando você é jovem, você tem muitos pensamentos ruins, coisa negativa. É carregado de tudo. Eu acho que a solução é violência em tudo. E com o tempo, não todos, evidentemente, a gente acaba amadurecendo e tem outros pensamentos, né? Mas fica aí pro mundo todo. E não sou só eu que sei dessa história. Com várias pessoas aí que conhecem. Inclusive tá na internet. É esse trecho aí que eu acabei de passar. A Lagoa dos Barros. No município de Osório, Rio Grande do Sul. A lenda urbana da noiva da Lagoa dos Barros. Eu não vi, mas também não quero nem ver. Se eu ver ela aí de noite andando na estrada aí, não vou dar carona não. Sai pra lá. Valeu, pessoal. Fica aí. Um abraço. Tudo bom? Não esquece de se inscrever no canal. Não custa. Você assistiu o vídeo e não é inscrito no meu canal. Então se inscreve aí já. E coloca ali, ó. Ativar o sininho pra receber as notificações. Sempre que você receber que eu postar um vídeo, você vai receber as notificações aí. Tá bom? Obrigadão. Valeu. GoPro, pare de gravar. Tchau.